Nesta edição do Auto Magazine olhamos para o nacional de todo terreno que está à porta e conhecemos os objetivos de alguns pilotos para a nova temporada. A Letónia recebeu a segunda ronda do Europeu de Rallys, uma prova que marcou a estreia do português Diogo Gago na equipa oficial da Peugeot. Sejam bem-vindos à Letónia para a segunda ronda do Europeu de Rallys de 2015. É o Rally de Liepia, a cidade localizada junto ao Mar Báltico, a terceira cidade mais importante da Letónia. Antes de passarmos à ação, Jean-Pierre Nicolas, responsável pelo Europeu de Rallys, apresenta a cidade de Liepia e o que esperam os pilotos nesta segunda prova do Europeu. On é a 200 km a l'ouest de Riga, a capital da Letónia, sur a plage de Liepia, devant o monumento des marins disparus en mer, Liepia étant o maior porto da mer Baltica e Letónia. Mas nós estamos lá para falar do Rally, Rally hivernal, encore uma vez, sobre uma ruta em terra magnífica, rápida, larga, que se couvam normalmente em terra totalmente enneigada ou glacada, entre 10 e 15 de graça. E malvamente, esta semana, a tido um redou. O Rally se está acontecendo com uma temperatura de 4 de graça. E houve de très, très grosses surpreses sur le plan sportif. Vous allez voir ça en image. Este é Alex Lukianuk, assumi a liderança da prova após a primeira especial, mas uma saída de estrada acabaria por comprometer um bom resultado neste Rally, regressando apenas na segunda etapa. O irlandês Craig Green foi o mais rápido em 4 das 5 primeiras especiais e liderava ao final da primeira etapa. Este é o vencedor da primeira prova da época deste Europeu de Rallys. Caetanovic esteve em alta no Rally da Áustria. Era 2º ao final da 4ª especial aqui em Liepaia. Contudo, estragos na suspensão do R5, na última especial da primeira etapa, acabariam por comprometer a prova do polaco. Ao volante de um Mitsubishi Evo 10, o estonian Simplandji fechava o primeiro dia de Rally na 2ª posição de geral e na liderança da categoria RC2. Um bom desempenho de Plandji, um dos especialistas deste tipo de piso. Para este segundo dia pela frente, os pilotos tinham seis etapas com três troços a serem percorridos por duas vezes ao longo do dia. Caetanovic a deixar então o parque de assistência. O líder do Europeu chegava a esta 2ª ronda com boas perspetivas. Contudo, reiniciava aqui o seu Rally depois dos problemas da véspera e iria tentar chegar ainda aos pontos para não perder a liderança do Europeu. Caetanovic era o 11º na estrada e entrava ao ataque apesar de estar no Rally 2. Na 6ª especial foi o mais rápido e na especial nº 7 foi o 2º melhor. Ao jogar em casa, a Yannis Vorobois no Mitsubishi Lancer Evo 10, 0 ao 2º na estrada conseguiu o 9º melhor tempo nesta 6ª especial, a 1ª deste 2º dia, aumentando o ritmo na 7ª especial de classificação para fazer então o 5º melhor tempo. Estava assim no 4º lugar da classificação geral. E este é o Subaru Empresa de Butevilas. Saiu para a estrada na 8ª posição e não estava a conseguir impor a potência do seu Subaru. 19º na 6ª especial e 13º na 7ª. Muito calculoso nesta fase do Rally, Butevilas ocupava a 3ª posição, mas tinha já o Vorobois atrás de si a apenas 8 segundos e 8 décimos. Bom desempenho neste Rally de Liapaya para Simplandji. O líder do ERC2 era o 9º na estrada e mostrava por que razão é um dos especialistas deste tipo de piso. Foi o 3º mais rápido na especial nº 6 e na especial seguinte conseguiu o 4º melhor tempo. Desta forma, mantinha a 2ª posição da classificação geral. O líder do Rally, Craig Brin, era o 10º a sair para a estrada. O irlandês estava a dominar por completa concorrência, gerindo assim à distância os seus mais diretos adversários. Foi o 10º melhor na especial nº 6, mas voltou a andar rápido na 7ª especial, conseguindo assim o 3º melhor tempo. Desta forma, estava já a 1 minuto e 5 segundos de vantagem para o 2º classificado. Um bom desempenho do irlandês da Peugeot 208 T16, que tinha tudo para sair desta Ronda do Europeu, com mais uma vitória no ERC. E está então a classificação geral. Após as 7 primeiras especiais do Rally de Liapaya, com Brin na liderança, Butevilas era o 3º classificado e estava já a mais de 4 minutos do líder. Avançamos agora para a 8ª especial, a mais longa deste 2º dia de Rally, com mais de 22 km e uma visibilidade muito reduzida. Este é o campeão da produção em 2014, agora ERC2. Vorabois era 3º na estrada e limpava a neve fresca que temava em cair. Estava aqui na luta pelo pódio na sua categoria. Martin Sevillez, no Lancer F10, era o 5º na estrada nesta 2ª etapa, uma melhor posição que Vorabois. Ainda assim, Vorabois estava a 6,9 segundos mais rápido que Sevillez, que se mantinha na 5ª posição da classificação geral, 4º lugar entre os carros da categoria ERC2. O lituano Butevilz, com o apoio da Suaro Polónia, estava a andar mais rápido nesta fase da prova, mas não ganharia para o susto quando, a meio do troço, quase que colidia com o carro de um participante da categoria júnior que estava parado fora do troço. O lituano reage rápido e consegue controlar o carro a tempo, apesar de ter saído de estrada e perdido alguns segundos. Simplandes e voltava a ser o mais rápido entre os carros da categoria ERC2, e com isso aumentava ainda mais a vantagem na liderança da sua categoria, mantendo a 2ª posição da classificação geral. A manter o ritmo, mas sem arriscar, Craig Green voltava a mostrar que só um problema mecânico iria impedir de vencer esta 2ª prova da temporada. Voltava a realizar o 3º melhor tempo nesta longa especial e tinha agora 1 minuto e 12 de vantagem para o 2º classificado. Na luta pelos pontos da especial, mantinha-se Caetanovic e Lucia Anuque. Aetanovic foi o mais rápido nesta especial nº 6. Na sétima foi a vez de Lucia Anuque fazer o melhor tempo. Nesta oitava especial, o polaco voltava a jogar ao ataque com o Fiesta R5 e conseguiu o tempo de 6 minutos e 43.1. Um bom tempo para o vencedor da prova de abertura deste europeu de Rallis. Sem se deixar impressionar, Lucia Anuque fazia melhor com o seu adversário e conseguia um tempo de 6'41'3. O bielorrusso batia assim o polaco por 1,8 segundos, com Caetanovic a voltar a ser o 2º mais rápido nesta fase da prova. Apoio, 150. Apoio, 150. É ótimo. Nós vamos tentar mudar os pneus e muitas instalações na carro para o próximo rato, apenas para obter uma informação. Porque nós não estamos lutando por nada agora. Só testes de trabalho. Mas, enfim, é ótimo. O tempo está bom, então eu estou feliz. Bragem para mais uma assistência e a altura para conferirmos a classificação após oito especiais com Craig Green na liderança e com Plange, confortavelmente instalado, também ele na 2ª posição. Estamos para entrar agora ao parque de assistência deste Rally de Liapaia e olhar para a equipa da Peugeot. Craig Green, o líder do Rally, estava agora a 3 especiais de garantir a sua 2ª vitória no Campeonato Europa de Rallys. E na Peugeot, nada era deixado então ao acaso. A correr atrás dos pontos, Caetanovic pode somar sete pontos para manter a liderança do campeonato, se for o mais rápido durante esta 2ª etapa. Já vamos então saber se Caetanovic consegue ou não manter a liderança do Campeonato Europa de Rallys. O campeão sueco de R2, o jovem de 22 anos, não realizou a época inteira devido a um acidente em 2014, mas este ano começou bem a mostrar um andamento consistente. Ao final do dia, estava na 3ª posição da sua categoria. O campeão sueco de R2, Mathias Adilsson, está pela primeira vez no ERC Junior. O jovem sueco utilizou pneus usados na 1ª etapa e com pneus novos depois da assistência estava a impor um ritmo forte, subindo mesmo ao 2º lugar da classificação na sua categoria. Outro sueco, Emil Bergwist, foi a grande sensação do 1º dia, foi o mais rápido dos júniores ao vencer as 3ª especiais na sua estreia na equipa oficial da Opel Motorsport. Na classificação geral, Bergwist impressionava ao ser o 1º carro de 2 rodas motrizes com o Opel Adam na 4ª posição da geral no final da 1ª etapa do Rally. Este é o belga Gino Bux, depois de ter partido o radiador do 208 R2, viu os mecânicos trabalhar durante toda a noite para o jovem piloto poder, no 2º dia, voltar à prova e a ir. E assim ganhar mais experiência neste tipo de piso. Sem a mesma sorte, os irmãos Rothmitz foram obrigados a abandonar o Rally quando estavam na 5ª posição. Problemas com o motor do Citroën C2 R2 no final da 7ª especial acabaram por impedir os jovens estonianos a terminar esta 1ª prova da temporada do ERC Junior. Outro dos azarados deste Rally de Liapai, o polaco Alex Zavada a andar rápido no seu novo Opel Adam. Foi mesmo o 1º na 1ª especial desta 2ª etapa. Contudo, uma saída de estrada na 7ª especial acabou por deixar o jovem polaco na beira da estrada com o radiador partido. A conduzir para a Peugeot Inglesa esta temporada o jovem Chris Ingram é um dos favoritos ao título na categoria Júnior. Na Letónia, Ingram pretendia terminar a prova numa boa posição para semar pontos para o campeonato. Contudo, na manhã do 2º dia, com a visibilidade muito má, saiu de estrada e quando voltou estava bloqueado numa pequena vala. Com a ajuda dos espectadores, conseguiu continuar em prova, mas perdeu dois minutos. Apesar deste erro, terminou o Rally na 6ª posição. O britânico Armstrong foi o mais rápido entre os pilotos não escandinavos. Lá a primeira vez a conduzir na neve, o piloto britânico deu boas indicações e mostrou um excelente desempenho e desta forma começava o campeonato com o 5º lugar. Em 2º lugar, após o 1º dia de prova, o piloto sueco Mathias Adilsson teve um acidente surpreendente já na fase final da especial nº 8, mas apesar de tudo não perdeu muito tempo e continuou em prova. Com problemas de motor na parte da tarde, perdeu muito tempo e terminou na 4ª posição entre os júniores. Três vezes campeão da Letónia na categoria R2, Rolf Simarsis é o herói local, mas tem que mostrar agora a sua valia a nível internacional. Ao vencer três especiais neste 2º dia do Rally de Liepia, saltou para o lugar mais baixo do pódio a 39 segundos do vencedor. Ao vencer a 8ª especial, Steve Rockland ao volante do Peugeot 208 R2, assumiu a 2ª posição da categoria. O norueguês Shai De Liepia, bem posicionado para lutar pelo título no campeonato júnior. O júnior mais rápido na Letónia foi Emil Bergkvist, controlou a prova desde o início e foi capaz de manter o ritmo forte para garantir a liderança nas últimas especiais. Vencedor da categoria júnior, Emil Bergkvist venceu ainda entre os carros das duas rodas motrizes e lidera agora a categoria ERC3. Nota ainda para Diogo Gá, que foi o 7º neste Rally de Liepia. Mas à frente voltamos à Letónia para conhecer o desfecho da 2ª ronda do Europeu de Rallys. Agora antecipamos a temporada de 2015 do Nacional Todo-Terreno. O campeonato nacional de Todo-Terreno conheceu em 2014 uma das suas mais emotivas edições dos últimos anos. Com incerteza quanto ao vencedor a pairar até à última jornada e o regresso de alguns dos mais importantes pilotos da modalidade, o Nacional de Todo-Terreno foi rico em emoção. Para 2015, tudo aponta para que motivos de interesse não faltem novamente e que a nova temporada venha a ser rica em lutas pelas primeiras posições da classificação. Entre as novidades, já se sabe que os campeões nacionais de 2014, Ricardo e Manuel Porém, não vão alinhar na nova época ao volante da BMW Série 1 Proto, na qual conquistaram o campeonato nacional. Ricardo Porém, que na derradeira ronda do Nacional do ano passado conduziu o mini All 4 Racing da Sheer Raid, pode vir a optar por defender o título alcançado o ano passado ao volante de um destes competitivos carros. Contudo, para já, o piloto de Leiria não esconde que em 2015 quer defender o título alcançado em 2014. É um momento muito bom que estou a desfrutar e obviamente que vou tentar defender o título novamente em 2015. Não sei ainda qual é o programa desportivo para 2015, mas claro, também espero que seja defender o título de 2014. Com as próximas semanas a serem decisivas, para Ricardo Porém acertar os detalhes da sua época desportiva, o campeão nacional de todo terreno lembra que existem várias possibilidades para a sua nova época desportiva. No momento estamos à espera de respostas por parte dos nossos parceiros e patrocinadores, portanto ainda não temos a nossa época desportiva definida. Já o ex-campeão nacional de todo terreno, Miguel Barbosa, vai manter-se ao volante do seu fiel Mitsubishi Racing Lancer para a temporada de 2015 do campeonato nacional de todo terreno, numa época em que o objetivo volta a ser a vitória a qual escapou em 2014, onde obteve o segundo lugar. A novidade do lado de Miguel Barbosa é que o piloto passa a contar com uma estrutura própria, abdicando da ligação que manteve nos últimos anos com a Sports New. Miguel Barbosa mostra-se motivado para a nova temporada e já começou a trabalhar com vista ao arranque da nova época. Já os vencedores da categoria T2 em 2014, os ribatejanos Alexandre e Rui Franco, vão deixar a fiel Nissan Navarra e apostar então num projeto ambicioso. Para o novo desafio, a equipa ribatejana vai contar com o BMW Série 1 Proto, que levou porém à vitória no nacional num desafio para uma nova época que Alexandre Franco considera de aprendizagem e de evolução. O objetivo é subir mais um degrau na escada. Fomos muito felizes este ano, correu tudo muito bem com a Nissan no T2, portanto atingimos um objetivo que era o nosso objetivo principal, que era sermos campeões nacionais, conseguimos ainda assim somar o título de vencedores da Taça Ibérica e então acho que o interesse dos nossos patrocinadores, assim como a nossa vontade era subir e vamos subir. Falta definir algumas coisas, alguns detalhes no nosso 2015, já é certo que vamos subir para ter um, portanto vamos disputar o campeonato nacional, fazer uma primeira fase de aprendizagem porque é um tipo de carro que eu nunca conduzi, vai ser totalmente novidade, mais desafio ainda e espero chegar ao meio do campeonato com condições para poder disputar alguma coisa. Com um carro mais competitivo do que aquele que venceu a categoria T2 no nacional de todo terreno em 2014, Alexandre Franco quer andar rápido de forma a chegar a meio do campeonato em condições de lutar pelos lugares e meios da classificação geral. Vamos mudar para o BMW, portanto é um carro a meu ver bastante competitivo, não é obviamente o carro mais competitivo neste momento do nosso campeonato, está muito rico em termos de parque automóvel, mas é um carro que eu acho bastante engraçado, tenho a certeza absoluta que nos vai dar a luta. Apesar de apostar no campeonato nacional, Alexandre Franco vai voltar a realizar algumas provas em Espanha, nem que para isso tenha que voltar a sentar-se ao volante da Nissan Navarra e lutar assim pela revalidação do título da categoria T2 na Taça Ibérica. Com o Baja TT e Rota do Douro a marcar o arranque do campeonato nacional de todo terreno em março, o vencedor da categoria T8 em 2014, César Sequeira, já só pensa na nova temporada. O piloto de Porto Alegre tem a Toyota Land Cruiser, com que conquistou o campeonato à venda com o objetivo de passar para a categoria T2 e assim realizar a época completa no campeonato nacional de todo terreno. Caso não consiga vender então a Toyota, César Sequeira encara a possibilidade de realizar apenas quatro provas do campeonato, a Irvideira, a Baja TT Proenço-Oleiros-Mação, bem como a Baja TT Idenha Nova e a Baja TT Porto Alegre. Depois de ter terminado em 2014 em quarto lugar do campeonato nacional de todo terreno e como o melhor não-protótipo ao volante da Mitsubishi L200, José Mendes aposta agora num Opel Astra Proto para a temporada de 2015, integrado na categoria T8. O piloto acredita que este é um passo que lhe poderá garantir a discussão do título de T8, assim como bons lugares à geral. O Astra Proto, de tração integral totalmente em fibra de carbono, irá estar equipado com motor central V8, a gasolina, de 4.2 litros e terá um chassi tubular. Outra das novidades para a nova temporada é a possibilidade de Carlos Sousa regressar ao nacional de todo terreno com a Mitsubishi Petrobras, não estando ainda decidido se será para realizar apenas algumas provas ou mesmo para um programa completo no nacional. A razão deste regresso é simples e prende-se com a evolução do carro que o piloto português utilizou no Dakar, o Mitsubishi ASX Racing. O objetivo de Carlos Sousa é a ganhar ritmo, desenvolver um carro que Sousa já disse ter muito potencial, não escondendo, no entanto, que há muito trabalho pela frente até que o protótipo se torne verdadeiramente competitivo. Outro dos motivos de interesse no campeonato nacional de todo terreno centra-se em João Ramos, o piloto já anunciou que vai alinhar na nova temporada com a Toyota iLuke Sova Drive, que de tão boa conta do recado deu na última ronda da temporada, na Baixa Porto Alegre 500. Motivos de interesse não faltam assim para o campeonato nacional, que arranca já no próximo mês de março. Estamos de volta ao Rally de Liapai. Faltam três especiais para o final desta segunda ronda do Europeu de Rallys e Craig Green é o líder da prova e está assim a um passo de garantir a sua segunda vitória no campeonato. As condições meteorológicas continuam muito complicadas. Vamos então ver como se saem os pilotos nestas especiais número 9 e número 10. Boote Vilas a mostrar porque é um dos candidatos ao pódio em provas na neve. Foi o sexto mais rápido na nona especial, 14 segundos mais veloz que Vorobois. Ascendia assim à terceira posição com 12,8 segundos de vantagem para Vorobois, antes de entrar na fase final da prova onde tudo seria jogar. Ao volante de um Peugeot 208 a 16, o irlandês voltava a ser o terceiro mais rápido desta feita na nona especial. Craig Green mantém um ritmo razoável o suficiente para não colocar em causa a diferença que o separa do segundo classificado, estando cada vez mais perto da vitória neste Rally da Letónia. E este é o polaco Caetanovic. Voltava a ser o segundo mais rápido nesta fase da prova. Ficava com tudo atrás de Luke e Anouk, ambos em Rally 2. Caetanovic mostra-se cada vez melhor a conduzir nestas estradas traiçoeiras agora que o Rally está na sua fase final. Seguimos agora a bordo do Fiesta R5 do polaco. Este é o Peugeot 207 S2000 do francês Robert Consani. Depois de um brilhante rally da Áustria, Consani está a ter uma prova para esquecer aqui em Leipaia. Contudo, foi o quinto mais rápido na especial número 9 e voltou a andar bem na especial seguindo, conseguindo um sexto melhor tempo. Vida difícil assim para Robert Consani nesta segunda prova do Europeu de Rallys. Vamos então para a última especial do Rally de Leipaia. Barino mantém a liderança na frente de Plange, que é segundo, enquanto Boutevillas está na terceira posição. Décima primeira especial e última com uma extensão de mais de 22 quilómetros e que poderia provocar alguma surpresa. Aqui está de novo Robert Consani. Terminou esta segunda etapa do Europeu na quinta posição de geral. Desta forma, soma mais 12 pontos para o campeonato, minimizando assim o estrago desta ronda. Martins Vils levou o seu Lancer F10 ao quarto lugar da classificação geral. Uma boa prova para este piloto da casa, que terminou assim com uma vantagem de pouco mais de 12 segundos sobre Consani. Foi o quarto mais rápido nesta última especial do Rally. Boutevillas garantiu assim o lugar mais baixo do pódio, naquele que foi o seu primeiro pódio do ERC. Terminou com uma vantagem de 50,6 segundos sobre Seville e na segunda posição do ERC2. Com mais de 4 minutos de vantagem para o terceiro classificado Simplandes acabou no segundo lugar e nesta última especial foi mesmo o quinto mais rápido. Sem cometer grandes erros e mantendo um ritmo forte desde o início, saiu de Lia Paia com a vitória na categoria ERC2 e um segundo lugar à geral. Aqui está a classificação geral do ERC2 após duas provas com Simplandes na terceira posição após a vitória aqui em Lia Paia. Novamente o terceiro mais rápido atrás de Lukianuki e Kajtenovic, ambos em Rally 2, Craig Brin foi o vencedor deste Rally de Lia Paia. Excelente resultado depois de ter desiludido na Áustria na abertura do campeonato. Com mais de um minuto e meio de vantagem sob Plange, Brin alcançava a segunda vitória no ERC depois do primeiro lugar na Grécia em 2014. A classificação final do Rally de Lia Paia com a vitória então para Brini, com Plange no segundo lugar. Entre os dez primeiros, destaque para a presença de três pilotos júnior. A festa de Brin, um alívio para Craig Brin e para a Peugeot Rally Academy. Após o segundo lugar no WRC2 em Monte Carlo, agora a vitória no ERC em Lia Paia. A segunda vitória no ERC para Brini e para o seu navegador Scott Martin. Após duas provas, a classificação do europeu de Rally está assim ordenada. Kaetanovic mantém liderança apenas com cinco pontos de vantagem para Craig Brin. Konsani é o terceiro e Luke Anouk está na quarta posição. Próxima edição do Auto Magazine antecipamos o Nacional de Velocidade que em 2015 vai contar com mais candidatos à vitória no campeonato. Konsani é o terceiro e Luke Anouk está na quarta posição. Konsani é o terceiro e Luke Anouk está na quarta posição.